Tu-ti-chi-chi-chi, tu-ti-chi-chi, tu-ti-chi-chi Tudo de medo de favela, hein? Nessa vida nós tamo por cima, e acima de nós temos Deus Nessa noite estoura o Xandom e brinda o sucesso que ele me deu Jogo cromo no aro da poste, o cordão do pescoço é pesado A minha voz vale um apartamento, relógio no pulso que vale um camaro Minha mente é blindada a maldade, e o recalque a mim não atinge A inveja do homem é normal, mas ja sua a inveja é que eu tô de bandite Então segura a batida moleque E aumenta o som do teu carro A batida do funk invade todos os lares do Rio e São Paulo Então segura a batida perfeita Tu ignora e critica minhas rimas Mas adora quando elas dançam E joga a bunda pra baixo e pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Mas adora quando elas dançam E joga a bunda pra baixo e pra cima Vai, bum 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 pra baixo Então, bum 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 pra cima Mas adora quando elas dançam E joga a bunda pra baixo e pra cima Nessa vida nós tamo por cima E acima de nós temos Deus Nessa noite estoura o Xandão E brinda o sucesso que ele me deu Jogo o cromo no aro da Porsche O cordão do pescoço é pesado A minha voz vale um apartamento Relógio no pulso que vale um camaro Minha mente é blindada a maldade E o recalque a mim não atinge A inveja do homem é normal mas a sua A inveja é que eu tô de bandite Então segura a batida moleque E aumenta o som do teu carro A batida do funk invade todos os lares do Rio e São Paulo Então segura a batida perfeita Tu ignora e critica minhas rimas Mas adora quando elas dançam E joga a bunda pra baixo e pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Mas adora quando elas dançam E joga a bunda pra baixo e pra cima Vai, bum 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 pra baixo Então, bum 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 pra cima Mas adora quando elas dançam E joga a bunda pra baixo e pra cima Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai